Aqui temos uma tampa. Vamos fechar. Corte ao redor do círculo. Pinte a tampa de rosa. Coloque a goma de mascara numa caixa. Vamos soprar algumas bolhas. Quantas coisas! O que eu devo escolher? Ah, eu quero chiclete! Barbie pegou um pedaço maior. Uau, que bolha enorme! A Barbie fica cada vez maior. Eu tô coberto de chiclete. Ai, desculpa. Opa. Até bata no sorvete. Eu não deveria mais soprar bolhas. Quer tomar sorvete? Graças ao chiclete, Barbie canta em um encontro. Aqui está uma bola. Quebre! Aí estão as peças que precisamos. Flair está na moda agora. Recorte as partes da blusa. Chapéu branco. Look lindo da Barbie. Thank you. Ken convidou Barbie pra andar de patins. Onde está Barbie? Por que ela tá atrasada? Barbie veio, mas ela não tem pressa em ver Ken. Ela decidiu pregar uma peça nele. Adivinha quem? Barbie! Ai, finalmente! Peguei os patins pra você. Você vai experimentar? Eu preciso me sentar. Eu vou cuidar de você. E eles estão ótimos. Ken ensina Barbie a andar de patins. Ai, 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 ai. Eu tô precisando cair. Ken pegou Barbie. Eu quase caí. Peguei você. Está segura no banco. Ai, é um anel. Ken está pedindo Barbie em casamento. Vamos escolher um tamanho. Adicione uma parte de trás. Bola de massinha de modelar. Tecido de veludo. Decore com uma trança. Ótima cadeirinha pra filha da Barbie do Ken. Barbie deu a luz a uma filha. Minha doce menina. Flores pras mais belas damas. Como vocês estão? Está tudo bem? Olha só, nossa linda bebê. Ai, nossa garota. Que doce família. Aqui está uma cadeirinha. Ela vai ficar confortável e segura aqui. Ótimo. Vamos lá. Ken colocou a filha no carro. Uau. A menina vai chegar em casa com segurança. Bolas de massinha. Vamos misturá-las. Pegue um molde de silicone. Que anjinho. Fralda de papel de espuma. Gorro de renda. Que bebê adorável. Ken está relaxando com a sua filha na praia. O papai protege o sono leve da menina. Durma bem. Um sorveteiro vai à praia. Sorvete! Uma enorme variedade de sorvetes. Ai, por que essa gritaria assim? Sorvete? Silêncio. Um copo para o pai e sua filha. Minha bebê está dormindo. Você é um intrometido. Não queremos sorvete. Por favor, fiquem quietos. O que é isso? Pássaro? Silêncio. Bom, agora eu posso finalmente relaxar. Opa, desculpe. É minha. Posso pegar? É impossível relaxar aqui. Vamos sair daqui, querida. Um pedaço de arame. Argila de polímero. Cole ao redor da figura. Coloque para assar. Uma pessoa está pronta. Desenhe um rosto. Faça uma roupa. Vamos fazer uma caixa. A boneca Barbie, edição limitada. Barbie e sua filha foram até a loja para fazer compras. Eu vou levar isso e isso. Acho que deu. Mãe, eu quero uma boneca. Qual? Essa. Não podemos comprar ela. A bebê começou a chorar. Ela queria tanto a boneca. Pare, por favor. Bem, então compra, compra, compra. Ok. Você conseguiu o que queria. Vamos levar essa boneca. Barbie, como prometido, comprou uma boneca para a filha. Obrigada. Um pedaço de isopor. Faça indentações. Embrulhe em papel espuma. A esponja está pronta. Preencha com tinta acrílica. Não vamos esquecer a faixa de cabeça. Um grande conjunto está pronto. Sem paz? A maquiagem da minha mamãe. A bebê colocou uma faixa na cabeça. Vou me maquiar igual a minha mãe. Eu estou tão bonita. A garota decidiu se vestir. E aqui está o casaco da Barbie. E seus sapatos. Essa é uma bebê de milhões de dólares, com certeza. A filha guardou rapidamente as coisas da Barbie e lavou o rosto. Cobri meus rastros. Mamãe não vai saber. Um pedaço de papel. Rasgue em pedaços. Encha com água. Mexa. Faça uma estatueta de um gato. Cubra com cola. Algodão branco. Bochechas fofas. Olhos lustrosos. E gatinho, que fofo. Levante-se. Adorei. Ela está brincando com o gatinho. O gatinho gosta de caçar os loços. Opa. Que te deixou cair a paleta de sombras da Barbie em si mesmo. Tá tudo sujo. O gato precisa tomar um banho. Minha bebê o ajuda a nadar e se limpar. Você é novamente um gato limpo branco com a neve. Pedaços de isopor. Calhos. Pinte de rosa. A tala preta é feita de papel de espuma. Faça uma lente. Monte a câmera. Olha só para esses tubos. Prenda o suporte ao tripé. A câmera está no lugar. Vamos começar a sessão de fotos. Barbie está descansando em casa. Oi. Eu tenho uma surpresa para você. Uau. Qual? Ken trouxe uma caixa enorme. Uau. Eu tenho sonhado com isso. Ken comprou para Barbie uma câmera novinha em folha e um tripé para ela. Barbie está encantada. Obrigada. Eu quero fazer meu primeiro vídeo. Olá. Meu nome é Barbie e esse é o meu marido Ken. Barbie filmou todos os momentos mais importantes da sua vida e os compartilhou no YouTube. A proposta de Ken. O nascimento da sua bebê. E como ela brinca com o gato. Curta e se inscreva no meu canal. Tantos brinquedos. Vamos pegar um. Magia. Cubra o botão com esmalte. Seque-o numa lâmpada. O prêmio do botão do YouTube está pronto. Boa noite, queridos telespectadores. Hoje estamos prontos para nomear o vencedor da competição e dar a ele um botão do YouTube. Conheçam nossos convidados. Boa noite. Oi, rola a todos. Ai, eles são tão legais. Barbie, seu canal tem um grande público. É mesmo. Eu gosto de compartilhar alegria com as pessoas. E nossa família tem muito disso. Isso mesmo. Eu apoio ela totalmente. Isso é maravilhoso. Então, vamos olhar para as fotos de sua vida. O estúdio assistiu aos filmes com admiração. É hora de dar o prêmio aos nossos vencedores. Obrigado, isso é uma honra. Corte um pedaço de canudo. Preencha com cola. Misture com glitter rosa. A cola de glitter vai te ajudar a dar vidas e ideias mais incomuns. A pequena Barbie se diverte com seus brinquedos favoritos. Bonnie, você vai ser um convidado. Ah não, ele vem comigo. Ei, isso não é justo. Devolve. Tente-se atualizar. Opa, a cola derramou no chão. Ai, eu sinto que estão me apuros. Você teve o que merecia, meu coelhinho? Me ajude, mana. Eu estava errado. Ok. Me dê sua mão. É mais divertido brincarmos juntos. Isso é um monte de peças de Lego. Primeiro, use um pincel velho. Corte a parte plástica. Alguma mágica. E temos um microscópio rosa. Adicione lentes poderosas. Esse dispositivo vai motivar as crianças a aprenderem ciências. Temos uma aula de biologia agora. Crianças, hoje vamos ter uma aula inusitada. Vamos estudar a estrutura de diferentes objetos no microscópio. Barbie, precisamos de um pouco de cabelo. Vamos descobrir sua estrutura. Eu coloco no vidro. Aumente a potência. Dá uma olhada. Eu também quero ver. Agora vou pregar uma peça em todo mundo. O menino discretamente substituiu o cabelo do microscópio por um inseto. Parece assustador agora. Eu posso ver muitas pernas. Você fez isso? É melhor você correr. Árvore de Natal. Vamos dar uma bola. Limpe a tinta velha. É rosa ou suave. Vamos desenhar os continentes. Pegue um cotonete. Fixe o globo num suporte. Explorar nosso mundo com esse globo é muito mais interessante. Há uma aula de geografia na escola hoje. Crianças, lembrem-se. Vocês gostaram da minha aula? Hum, tive uma ideia. Crianças, vamos continuar nossa aula. Senhora Weaslet, por que você trocou de roupa? Quero falar sobre a moda ao redor do mundo. Quem pode dizer de onde é essa roupa? Hum, talvez em algum lugar por aqui? Eu vou te mostrar. É óbvio. É bem ali. Que inteligente. Muito mais fácil se lembrar assim. A professora achou uma abordagem interessante para os seus alunos. Vamos fazer uma mini mochila. Cole a parte de baixo. Papel de parede. Faça dois andares na casa. Coloque tiras brilhantes. Uma poltrona minúscula. O restante dos móveis também é bem pequeno. Decore essa porta transparente com orifícios de ventilação. As crianças vão ficar felizes. Mamãe ficou para cuidar das crianças. Sentem-se quietinhos. Eu vou trazer algo gostoso para vocês. Quer se divertir? Precisamos explorar tudo. Ah, laranjas. Opa, tudo se desfez. Olha só onde eu estou. Vamos para a selva. Aqui estão... O que vocês fizeram? Vocês precisam canalizar sua energia para algo interessante. Que tal fazer uma casa mochila? Olha, tem dois andares. Tem uma coisa com a qual vocês podem brincar. As crianças estão felizes. Agora eles estão ocupados e nossa mamãe pode descansar. Essa caixa de transporte para gatos vai se transformar numa super mochila. Vede as costas. Fortaleça as laterais com papel esponjoso. As paredes são decoradas com estampas de papel de parede. Vamos aos móveis. Prepare um apontador antigo. Quadrado de feltro. Costure um assento macio com costas de pele ecológica. Prenda as pernas. Agora temos uma cadeira confortável. Garrafa! Corte o topo. Pinte de rosa. Tome uma posição. Coloque um abajur. Esse candeiro de pé vai tornar-se uma decoração de interiores. Os containers são divertidos em um par de caixas. É melhor em rosa. Conecte tudo. Agora temos uma cômoda espaçosa com um espelho. Vamos fazer uma cama. Travesseiro bonito. Cobertor quentinho. Bons sonhos. Enche a casa de móveis. Tão fofo e rosa. Você pode descer o escorregador do último andar. Adicione pelo fofo fora da casa. A pequena Barbie está descansando com seu irmão em uma casa aconchegante. Crianças, eu trouxe algumas guloseimas. Ah, eu sou totalmente a favor. Valeu, mãe. Experimentem esses donuts de chocolate. Vamos pensar em algumas pegadinhas para amanhã? Eu tenho muitas ideias. Ah, e esses donuts de chocolate. É hora de se preparar para dormir. Eu vou escovar meu cabelo. E é hora de escrever alguns pensamentos no meu diário. Bons sonhos, querida. Barbie é uma gracinha. Especialmente quando ela dorme. Desmonte os marcadores milagrosos. Tira a ponta. Adicione um rótulo de giz de cera. Coloque os gizes de cera em uma caixa. Perfeito para desenhar. Querida, logo eu vou sair. Você está no comando. Sem problemas, mãe. O que você vai fazer? Eu vou pensar em algo. Ok, eu tenho que ir. Seja uma boa menina. Finalmente eu posso dar uma olhada na bolsa de maquiagens da minha mãe. Uau! Um lápis? Eu preciso decorar a parede. Ah, Barbie, você está sendo criativa? É melhor assim, né, mamãe? Mas meu lápis não é bom. Você agora tem um conjunto de giz de cera. Eu posso desenhar qualquer coisa com isso. Mãe e filha pintaram a parede juntas com uma paisagem fabulosa. Faça um estojo brilhante. Adicione um velcro. Dê uma volta fora da caneta. Acima temos um focinho de um urso. Essa alça parece que está coberta de confetes doces. Divida um lápis. Envolva-a numa fita de glitter. A única coisa que falta é uma linha. Nossa aula está em pleno andamento. Crianças, peguem seus materiais escolares. Tenho uma tarefa pra vocês hoje. Desenhem um cavalo. Que bom que eu peguei um estojo novinho em folha. Uau, Cindy, você tem lindos suplementos. Eu posso usar essa caneta? É tão bonita. Ela alegremente compartilhou com seus amigos. Todos fizeram um ótimo trabalho. Todos vocês são realmente muito talentosos. O plástico transparente vai ser útil. Corte os modelos. Corte os espaços em branco pra tesoura. Você pode cortar qualquer coisa. Essa menina sonha ser estilista. Minhas roupas vão dominar o mundo. Vou começar a fazer os esboços. Mas onde eu posso conseguir tecido? Ah, tesoura! As cortinas vão servir. Sucatas voaram ao redor. Uau, o meu vestido está quase pronto. Só preciso decorá-lo. E é bom que haja um travessor por perto. Vou mostrar pra minha mamãe. Querida, é hora do jantar. O que aconteceu? Onde estão as minhas cortinas? Mamãe, olha só. Eu mesma que fiz esse vestido. Ah, eu vejo. Você tem muito talento, querida. É hora da boneca se trocar. Tire sua última roupa. O que vem a seguir? O tecido rosa vai ser útil. Vamos preparar os moldes. Pronto! A roupa parece desgastada. Até a etiqueta da Barbie é pouco visível. Ei, sou eu! Suas meias estão todas furadas. Adicione uma capa. O vestido está manchado. Ela tem um lenço na cabeça. A pobre Barbie não tem muito. Mas não está triste. Ela ama sua vida. Querida, vou me deitar pra descansar. Foi um dia difícil hoje. Claro! Vai dormir, mamãe. Eu cuido do gatinho. Wally, vamos procurar a maquiagem da mamãe. Encontrei! Uau! Uma paleta inteira. Vou surpreender a minha mamãe. Ela ficará feliz em acordar com uma maquiagem brilhante. Mamãe, acorda! Eu fiz essa maquiagem. Ai, bom dia! E quando você teve tempo pra isso? Vamos ver? Uau! Isso é usado! Ajudaria se você tivesse alguma prática. Você vai ser uma grande maquiadora algum dia. Recortamos capas impressas e páginas de revistas brilhantes. Cole em revistas de moda. Nossos diários estão velhos agora. As capas não são mais tão brilhantes e as páginas ficaram sujas. Algumas fotos de modelos já estão decoradas pela nossa garotinha. Cole em revistas em uma pilha. Vamos nos inspirar. Hum, eu preciso me arrumar. Vamos procurar algo no armário. Ah, tá vazio. O que é isso? Revistas de moda. É interessante. Um grampo de cabelo, lábios vermelhos e até um vestido. Tudo o que precisamos está aqui. Eu tô linda. Nossa menina cresceu. O que temos aqui, tecidos? Lali e Lu vai cortá-los em uma blusa elegante. As mangas bufantes são muito bonitas. Vamos completar a nossa roupa com uma saia. Ops, os buracos estão por toda parte. Há uma faixa rosa na cabeça. A roupa ficou suja. Nosso look está pronto. Por favor, prestem atenção. Teremos o concurso de talentos escolar em breve. Acreditem. Vale a pena tentar. Estaremos aguardando as suas inscrições. Ah, e a competição é amanhã. Vai ser fácil. Meninas, somos uma grande equipe. Preparem-se. O que eu poderia fazer? Uma paleta de borboletas. Precisamos de uma recarga. Esvazie nossa paleta. A nova cor é vermelha. Adicione um espelho. O papel de espuma brilhante se transforma em uma borda. Adicione algumas miçangas. Vamos experimentar. O show de talentos é hoje. Os jurados estão esperando o nosso primeiro competidor. Oi! O que você vai nos mostrar hoje? Eu sou um grande dançarino. Olha só o que eu faço. A música começa. E ele começa a dançar. Uau! Ele já está de ponta cabeça. Excelente resultado. E uma salva de palmas do público. Nossa próxima participante é a Barbie. Com uma flor. O que ela está fazendo? Por favor, deem as boas-vindas ao meu assistente. Agora eu vou demonstrar como fazer uma maquiagem nude usando uma flor simples. Muito intrigante. A maquiagem está muito brilhante. Mas alguns movimentos habilidosos depois... Uau! Você pode melhorar suas habilidades com essa paleta. Obrigada! Essa é a melhor recompensa. Ai, tá lindo! Tire nossas calças velhas. A cor favorita da Barbie é rosa. Em vez de um top branco, ela está vestindo uma camiseta rosa. Lindo! Vamos adicionar o nome dela. Esse chapéu vai ficar lindo. Ei, Barbie! Você está ocupada? Queremos te visitar. Uh! Vamos testar a paleta e fazer maquiagem. Uau! É tão brilhante! Eu quero também! E eu? A brilha é suficiente para todas. Recorte o certificado impresso. Adicione o nome da Barbie. Cole. Decore com uma moldura de tubos brilhantes. Barbie decidiu mostrar o seu talento e ir para uma escola de maquiagem. De nada! Qual estilo de maquiagem é melhor para esse tipo de olho? Eu sei! Por favor, demonstre a sua aversão na modelo. Boa sorte! Barbie começou a sua maquiagem. E aqui está o resultado. Bravo! As modelos estão ótimas. Você é uma maquiadora talentosa. Obrigada! Uau! Uma roda de tecido. Escolha o apropriado. Uau! Uma saia justa de veludo e um top com miçangas criaram um vestido maravilhoso. Uau! Complemente com mangas de organza brilhantes. Uau! Esses brincos são elegantes. A sandália rosa é a escolha perfeita. Nós vamos decorar com rendas douradas. E miçangas de ouro brilham ao longo do vestido. Que visual encantador. Recebamos nossa convidada de honra com aplausos. Compartilhe sua história com o público. Não ouvi dizer que tudo começou com revistas de moda? Ah, sim! Eu era apenas uma garotinha e recortava fotos de revistas sonhando em algum dia. Que doce! Não vai ser difícil pra você fazer maquiagem de olhos fechados, né? Diga olá, nossa modelo. Barbie tirou a maquiagem e começou a trabalhar. E ela fez um trabalho incrível. Que loucura! Olha só! Eu pratico a Anas. Vamos ouvir muito falar de Barbie. Vejo você em breve. Pinte uma caixa de plástico de branco e depois de rosa brilhante. Desenhe uma silhueta. Que fofo! Escondida no interior, está uma paleta em forma de coração. Adicione um espelho e preencha a paleta com sombra. Adicione um cordão dourado como alça e pronto. Muitos anos se passaram desde que Barbie terminou sua aula. Agora ela tem seu próprio salão de beleza super popular. Por favor, me ajude! O que aconteceu? Eu preciso da sua ajuda. Eu tenho um encontro em cinco minutos e eu não tô pronta. Vamos pensar em alguma coisa. Escolha sua maquiagem aqui na revista. Talvez essa? Ótima escolha! Algumas pinceladas e a maquiagem está pronta. A menina tá linda! Olha só, você gostou? Você é mágica! Muito obrigada! Você pode levar isso com você. Nos encontros, você sempre tem que estar pronta pra arrumar sua maquiagem. Obrigada! Agite! Tire um detalhe de um perfume. Use parte de um cilindro de plástico. Adicione um bastão de cola quente. Vamos pintar a estatueta de ouro. Escreva Mulher do Ano. Quem vai ganhar dessa vez? Estamos felizes em recebê-la para o lendário prêmio Mulher do Ano. Mal podemos esperar pra descobrir quem vai ser a sortuda. Então, vamos dar uma olhada no envelope. E a vencedora é... Barbie! Eu não posso acreditar! Que grande honra! Bravo, Barbie! O livro foi vendido em todo o mundo e se tornou um best-seller internacional. Ao longo dos anos, a Barbie se tornou muito rica. Ela ficou ainda melhor no seu trabalho. A maquiadora conquistou muitos fãs e até escreveu um livro sobre a sua história de sucesso. Ah, meu Deus! É a Barbie! A lendária! Ah, e essa é a assinatura dela! Barbie, você é minha ídolo! Você fez um ótimo trabalho. E é por isso que está aqui hoje. Ah, e eu? Oi, pequena! Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Aqui está o seu livro. Lembre-se, se você trabalhar duro, poderá realizar todos os seus sonhos. Tchau! Ai, essa garota me lembrou de mim mesma. Isso foi tão fofo! Graças à persistência e trabalho duro de Barbie, sua vida se transformou num conto de fadas com um final feliz. Tchau, tchau! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma